O Recomendação em um minuto mudou de novo, eu não sei se vocês vão gostar, na verdade eu não sei nem se eu vou gostar. Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Objetão Literária e sim, o Recomendação em um minuto mudou de novo. Se você não conhece, esse é um quadro auto-explicativo, a gente tá aqui pra recomendar livros em um minuto. E eu falo a gente porque a princípio, então, eu comecei escolhendo um livro e falando sobre ele, montava ali um roteirinho e depois vim a falar sobre ele. Só que como se tornou algo fácil com o tempo, eu comecei a desafiar ali alguns amigos, mas com um tempo isso também se tornou fácil, né? Acho que o legal da Recomendação em um minuto é que ele é uma brincadeira, é um desafio e é um quadro que também é versátil. Mas, como eu falei pra vocês, também é um desafio, né? Recomendação em um minuto, ele surgiu, então, pra eu tentar trabalhar um pouco mais o meu foco, porque eu sou uma pessoa bastante prolixa e pra brincar, é claro, porque a gente tá aqui pra isso, né? Então, como que vai funcionar essa nova fase de Recomendação em um minuto? Eu separei aqui, gente, alguns nomes de livros aleatórios, né? Peguei vários livros ali na estante e coloquei os nomes deles aqui, então, na xícara e acho que vai ser um pouco, algo um pouco mais orgânico. Ou seja, eu vou sortear, então, o nome, vou mostrar pra vocês tudo em um minuto e vou recomendar, então, o livro. Acho que tem tudo pra dar errado. Eu vou pegar o celular, então, pra colocar o cronômetro. Eu não sei quantas vezes eu vou fazer esse desafio, eu espero que não sejam muitos, eu espero que eu não canse, mas eu vou falar pra vocês em qual vez que deu certo e bora lá, né, gente? Bora tentar esse desafio aí. Cronômetro, aqui, papelzinho na mão. O fim da infância, então. Gente, então, aqui em O Fim da Infância, a gente começa a história, então, em um certo dia, em que o céu, ele aparece, assim, pipocando de naves estranhas, naves extraterrestres, até, então, que, aos pouquinhos, então, as pessoas, os seres que estão nessas naves começam a fazer, ali, contato com a Terra, né? E o mais estranho é que eles fazem contato, assim, no inglês perfeito. E eles querem, na verdade, ajudar a Terra a evoluir. E muitos mistérios permeiam essa história, né? O porquê que eles querem ajudar a Terra a evoluir? E que criaturas são essas que só se comunicam com os humanos, mas não se mostram, ninguém sabe como elas são, né? Então, a gente acompanha essa história, essa utopia da Terra evoluindo aos pouquinhos, mas ninguém sabe, é, pra que propósito, né? E quem são esses seres? Não só como eles são, mas da onde eles vêm? Ah, eu acho que passou! Será que eu consegui? Não sei, gente. Me contem aí se deu certo, porque essa foi a segunda tentativa. A primeira foi no Na Casa, não deu certo, eu me embananei. E nessa segunda tentativa, então, eu acho que deu certo, talvez eu tenha passado aí alguns segundinhos, mas tá tudo bem. Eu acho que o que me ajudou é que eu já falei muito sobre esse livro aqui no canal, então eu tenho a sinopse dele gravada aqui na minha cabeça já tem um tempo. E eu acho que é algo, assim, pra se aperfeiçoar nesse quadro aí, é não tentar falar a sinopse em um minuto, mas fazer uma recomendação mais redondinha, né? Mas eu acho que pra começar tá bom, mas, assim, dando aquela roubadinha básica, eu acho que esse é um livro que vale muito a pena, que ele nos move por causa dos mistérios mesmo. A gente quer procurar respostas, e ele é um livro, assim, mega fluido. E eu mega recomendo, assim, pra quem quer começar a ler ficção científica. Eu acho que ele tem um ritmo legal e acho que ele gera umas reflexões muito bacanas. Recomendação em dois minutos. A gente vê por aqui, né? Então eu acho que é isso, gente. Antes de desafiar outras pessoas, então, eu vou treinar mais algumas vezes, vou aperfeiçoar mais um pouco essa nova fase, então, do quadro, eu vou sofrer mais um pouquinho. Quando eu tiver, então, novamente tirando de letra, quando eu tiver perdendo a graça do desafio, começar a desafiar algumas pessoas, né? Alguns amigos, assim, durante um tempo, ficaram até com medo de conversar comigo, com medo de que eu chamasse eles para o Recomendação em um Minuto. E, assim, as coisas ficaram um pouquinho mais divertidas. Agora, me contem aqui, então, o que vocês acharam dessa nova fase do quadro e quem vocês gostariam de ver por aqui, né? Tentando recomendar um livro em um minuto. E dando aqueles recadinhos bem básicos, então, não se esquece de conferir se você é inscrito no canal da Obção Literária. Tem canal lá no Telegram para você acompanhar tudo da obção. Estou agora lá na roxinha fazendo alguns pontos de leitura. Me acompanhe, então, nas redes para saber quando eu estou on. Geralmente, eu estou por lá às oito, mas não todo dia, porque eu sou uma pessoa cansada. Mas, alguns dias aí pela semana. E é isso, gente. Dá o like se você gostou do vídeo e recomenda ele para os amigos. Até o próximo. Nona Casa. Meu Deus, cadê o livro? Bom, gente, com certeza no final, então, eu vou ter que colocar aí o aviso de gatilhos, porque esse livro aqui, ele contém muitos gatilhos, né? Aqui a gente tem a Alex, então, que é uma jovem de 20 anos que tem um período, um período que tem um passado ali bastante obscuro, envolvendo assassinatos e drogas. Mas ela recebe uma nova chance para estudar na faculdade de Yale, né? E esse passado dela, então, meio obscuro, e véi... Não deu. Ai, eu estava indo bem. Bom, devolve. Tchau, tchau, tchau.